Nesse painel, vamos discutir um pouco o desenvolvimento das parcerias para o monitoramento pós-mercado e pós-comercialização. No Brasil, nós temos constituído um sistema de notificação e investigação em vigilância sanitária que cuida da segurança e qualidade dos produtos disponibilizados e, no nosso caso específico, dos produtos dos dispositivos médicos. E que esse sistema ou sistema vigipós, como nós chamamos, ele é sustentado por duas normativas principais de um modo geral. O Decreto 8.077, de 2013, e da Portaria de Consolidação nº 4, de 2017, que criou o Vigipós, o nosso Vigipós. É um sistema que integra o Sistema Único de Saúde, é um subsistema do Sistema Único de Saúde, em que trabalha tanto a detecção, a análise, a avaliação, o tratamento e a comunicação dos riscos, incluindo o processo de investigação, ao mesmo tempo que cria e gera subsídios para os programas e as políticas nacionais de saúde. Uma das grandes premissas, ou as premissas para o funcionamento de um sistema de vigilância robusto é fornecer informações e orientar as intervenções. Com isso, é necessário a existência de um banco, de preferência centralizado, esse banco deve conter informações confiáveis, científicas e também disponíveis. Por trás da premissa banco de dados, sem sombra de dúvida, existe a necessidade de formação e capacitação das pessoas para que eu consiga extrair dessa base informações que gerem a possibilidade de uma intervenção bem-sucedida. Ao mesmo tempo, esse sistema tem que ser pensado com um propósito. E o nosso propósito, o Vigipós, é avaliar e cuidar da segurança e da qualidade dos dispositivos médicos disponibilizados à população brasileira. Nesse escopo do Vigipós, nós temos que destacar alguns elementos específicos para o processo de monitoramento que fundamentam o funcionamento do Vigipós. A informação para a ação, a confidencialidade dos dados, das informações geradas pelos serviços, pelo cidadão e também pelas empresas. A cultura da segurança do paciente e também uma cultura não punitiva para o processo de monitoramento. E isso não apenas para os dispositivos médicos, mas o Vigipós, ele tem a missão de avaliar também células, tecidos, órgãos cosméticos, medicamentos, alimentos, saneantes e a nossa tecnovigilância. Para organizar ou para reorientar o Vigipós, nós trabalhamos num plano de gestão de 2022 a 2025 para o Vigipós. E por que estamos destacando o Vigipós? Exatamente porque o processo de tecnovigilância, o fortalecimento desse processo de tecnovigilância, ele passa necessariamente pelo fortalecimento do pós-mercado do Vigipós. Então, o propósito desse plano que originou a nossa parceria e o programa de capacitação e qualificação em tecnovigilância, ele surgiu no escopo e no contexto do plano de gestão Vigipós, que tem o propósito de fortalecer o sistema como um todo, fortalecer o Vigipós e, por conseguinte, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Esse plano, ele está fundamentado em três grandes eixos. O primeiro eixo é o eixo operação, que a gente tem a perspectiva de trabalhar a harmonização dos procedimentos nacionais. O segundo eixo, mensuração e aí indicadores de avaliação de funcionamento desse sistema de notificação e investigação em Vigilância Sanitária. E, por fim, o eixo qualificação e inovação, que resultou aqui a nossa grande parceria. No eixo operação, a reestruturação e normatização do monitoramento pós-mercado com a implementação de ações convergentes, a mensuração com o desenvolvimento de indicadores de funcionalidade e qualidade do sistema de monitoramento, e a qualificação e inovação como terceiro eixo, desenvolvimento e qualificação das ações, para estimular não somente a gestão do conhecimento, como também a pesquisa e inovação nesse contexto maior. Bom, na elaboração e no desenvolvimento desse plano de gestão do Vigipós, trazendo aqui o nosso Canva para a elaboração do projeto, e aí tratando especificamente das parcerias, entrou a Aliança, Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, e também o olhar sobre todos os entes, todas as partes interessadas no processo de melhoria da segurança e da qualidade dos dispositivos médicos. Do cidadão ao contato com outras autoridades internacionais, os profissionais que atuam em serviços de saúde, instituições de ensino e pesquisa, as associações, as representações de classe. Então, falando em parcerias e da importância das parcerias, destacar que cada um desses atores possui uma atuação específica, ao mesmo tempo que específica, parte de um todo. Então, a cadeia produtiva é fundamental também nesse processo de monitoramento dos dispositivos médicos. E, por fim, a Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, que tem uma participação e que teve um papel muito importante na disponibilização do Programa Nacional de Capacitação e Qualificação. Então, para destacar que, no âmbito do Virgipós, as pessoas constituem o nosso maior ativo. E, nessa parceria, eu destaco que, além do Programa Nacional de Capacitação e Qualificação em Tecnovigilância, junto à Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, que está completando 10 anos, vamos falando de parcerias. E parcerias, quando elas são perenes, elas são fantásticas, porque elas amadurecem nesse processo. E aí, eu trago aqui um exemplo da própria Rede Sentinela, que está completando 20 anos este ano, e também dos cursos de capacitação de qualidade em segurança em saúde, com simulação realística, que já está completando a sua primeira década, com mais de 4.500 pessoas formadas, capacitadas em qualidade e segurança. Então, a nossa perspectiva, enquanto programa, é que esse seja o primeiro curso de vários e que a gente consiga, de fato, modificar o cenário para melhor da tecnovigilância no país. Com um grande parceiro, o monitoramento depende certamente da contribuição de todos os atores sociais que nós falamos, para aumentar não somente a consciência do propósito de existência daquele processo, daquela vigilância, ampliar a participação e engajamento, imprimir credibilidade, não somente no mercado nacional, como no mercado internacional, certamente como resultado a melhoria significativa da segurança e qualidade do desempenho de dispositivos médicos disponibilizados à população brasileira. Muito obrigada.